Olá, pessoal! Aqui é o Vitor. E esse vídeo é para você que está precisando de um certificado digital, mas não faz ideia de como funciona e está cheia ou cheia de dúvida. Então, nesse vídeo, eu vou responder várias perguntas das pessoas que fizeram para cá para o canal, perguntas muito interessantes que vão servir para você. E, além disso, eu vou te encher de informação interessante. Aqui na descrição desse vídeo tem links para você, inclusive, comprar o seu certificado digital com desconto. E, além disso, tem outras vantagens, como você poder emitir nota fiscal eletrônica utilizando o certificado que você pode adquirir com a gente, inclusive o emissor gratuito online, que é muito bom, muito melhor do que o tradicional que você já conhece por aí. Então, se liga nesse vídeo que está cheio de coisa legal para você e você vai sair daqui com todas as suas dúvidas respondidas. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu te mando um conteúdo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. E aqui você vai aprender coisas legais, como fazer um site de graça, como gerenciar a sua empresa com seu software gratuito, como emitir nota no emissor gratuito, que não é o emissor do Sebrae, que você vai poder emitir online, de onde você quiser, pelo celular, tudo de graça. E você vai conseguir fazer se você se inscrever e apertar no sininho para receber a notificação. Além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, eu vou deixar os endereços aqui embaixo, para você seguir a gente por lá e bater um papo mais próximo, tirar as dúvidas, caso você tenha, sobre as tecnologias que a gente lança aqui. Para começar o vídeo, agora eu vou responder a primeira pergunta. Se você estiver fora do MEI, microempresa, EPP, de pequeno porte, empresas grandes, você certamente é obrigado, obrigada a comprar um certificado digital. Para fazer praticamente tudo, você tem que assinar documentos, colocar ele na receita, você tem que colocar alguns documentos na Secretaria de Fazenda, para praticamente tudo precisa de certificado, se você estiver fora do MEI. Para quando você está no MEI, você tem algumas chances de você escapar de ter um certificado digital. Vou dar alguns exemplos aqui. Para quem está no estado do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo, podem não precisar de certificado digital. Você consegue emitir uma nota fiscal direto do portal da Secretaria de Fazenda do seu estado. Normalmente você vai lá, Secretaria de Fazenda do meu estado do Pará, aqui do Rio Grande do Sul, você vai conseguir emitir uma nota por lá e não vai precisar comprar um certificado digital. Esse pessoal conseguiu desenvolver um software específico para emitir nota dentro do estado. Isso é uma nota de produto. Aqui em cima eu coloco um vídeo te explicando a diferença entre emitir nota de produto, nota de serviço e quando é que você vai conseguir, ou você precisa emitir uma ou outra. Para você que está no MEI e estiver fora desses estados, ou seja, qualquer um outro estado que não é essa lista aqui, que eu já coloquei aqui na descrição para você acompanhar e não ter que ficar voltando o vídeo. Então você está fora dos estados e você certamente precisa de um certificado digital para você poder emitir as notas de produto. Então nota fiscal de produto você precisa de um emissor de mercado ou do emissor gratuito do SEBRAE. Aqui no canal tem vídeo te explicando como emitir uma nota. E claro, aqui a gente também tem uma tecnologia muito legal que foi lançada recentemente por nós, já ganhou o prêmio, a gente está em aceleração de projeto, está bem bacana, que é um emissor de nota fiscal gratuito para quem é MEI online. Você consegue emitir do celular, emitir de um computador de qualquer lugar sem precisar instalar nada, sem ter o certificado à mão, ficar tudo na nuvem e você consegue emitir nota por lá sendo MEI. Então a gente consegue diminuir esse seu problema de ter que emitir nota fiscal de produto. O único problema é que se você estiver fora desses estados, sim, você precisa de um certificado digital. E como eu já falei aqui embaixo tem um link para você comprar um com desconto muito bom, muito melhor do que o preço de mercado comum. Por último, para você emitir nota fiscal de serviço, normalmente não precisa de certificado digital. A maioria das prefeituras te dá acesso ao portal só com login e senha. Algumas te dão acesso com login e senha e certificado digital e outras só com login e senha ou ambos, tá bom? Então você consegue acessar o portal e emitir a sua nota lá na sua prefeitura de uma forma muito fácil. Aqui em cima tem um vídeo te explicando como você consegue esse cadastro e como você emite a nota fiscal de serviço de uma forma muito fácil. Está aqui o videozinho no card para você acompanhar caso precise emitir essa nota. Agora, bora para a segunda pergunta. Como posso ter um certificado digital? Certificado digital é muito simples. Você realmente precisa comprar um. Tem lugares que te dão de graça, entre aspas. Mas normalmente você precisa comprar alguma outra coisa para ter o certificado digital de graça. Então no fundo mesmo não existe certificado digital de graça. Existe com baixo custo, que é o que a gente consegue aqui para você. Então se você quiser comprar aqui da gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode procurar aí no mercado, jogar certificado digital no Google, você vai ver que o preço não é tão bom quanto o nosso preço aqui. E não tem as vantagens que a gente tem. Quando você compra o certificado aqui com a gente, eu consigo para você emissão de nota gratuito no software gratuito. Tem algumas regrinhas lá bem básicas, mas é bem melhor do que usar o emissão gratuito do Sebrae. Então basta você comprar um certificado, agendar um horário para retirar. Tanto aqui como em qualquer outro lugar você consegue fazer isso. Tem alguns lugares que você não consegue retirar online. Você tem que ir lá pessoalmente para tirar. Tem um certificado que é o certificado A3, que é aquele certificado físico. Então você tem que tirar mesmo. Quando é um certificado digital, que ele é virtual simplesmente, que é o A1, você consegue tirar pela internet hoje em dia. Tem alguns lugares que já dá para tirar pela internet com a gente que você consegue comprar o certificado, agendar um horário para tirar ele pela internet. Infelizmente não é só comprar. Você tem que de fato agendar um horário com alguém que vai validar os seus documentos para você conseguir retirar o seu certificado digital. Você tem que provar que você é você antes de ter um documento que realmente prova que você é você. Terceira pergunta. Em alguns lugares que você compra o certificado digital, você sim é obrigado a ir buscar o seu certificado levando documentos em mãos. Hoje, com a crise, depois que chegou essa crise que você tem que evitar sair de casa, você tem que evitar estar na rua. Então você consegue tirar pela internet o certificado A1. Acho que eu já coloquei aqui em cima, se eu não coloquei, vou colocar agora, um card te ensinando a diferença entre o certificado A1 e o certificado A3. O A1 é um certificado digital, que ele é virtual mesmo. Ele é 100% virtual, então ele é um arquivo de computador. Como ele é um arquivo de computador, tudo pode ser feito à distância. Você consegue comprar o certificado, agendar um horário com a pessoa para validar os seus documentos, e ela te manda o teu certificado tudo online, sem precisar sair de casa. Se você quiser um certificado A3, que é aquele que é físico, então você vai ter que se deslocar para poder pegar o teu certificado em algum lugar. Nessa hora, você vai ter que dar os seus documentos, a pessoa vai gerar o certificado para você, cadastrar num cartão, ou cadastrar num token e te dar o certificado. Então existem esses dois tipos de certificado. Certificado A1, que ele é 100% virtual, você consegue com a gente, que não é todo lugar que faz, mas com a gente você consegue tirar ele virtualmente. E o certificado A3, que é esse certificado que ele é físico, então você tem que ir lá levar os seus documentos, seja lá onde for, inclusive, com a gente. Agora a gente vai para mais uma pergunta. Não sei, sou leigo nisso. Sou MEI, prestador de serviço e preciso emitir um do meu serviço, eu não sei como funciona. Se você é só prestador de serviço, eu te aconselho a procurar a prefeitura da sua cidade, o site da prefeitura onde emite a nota fiscal de serviço. Então aqui em cima, como eu já falei, já tem o cardzinho te ensinando. A emitir a nota de serviço, para a prefeitura dizer se você precisa ou não. Logo ali, quando tu clica no site, ele te pergunta se você quer autenticar com o certificado digital, ou se você quer se autenticar com o login e senha. Se ele te dá a possibilidade de se autenticar com o login e senha, você não precisa comprar. Você pode comprar para se autenticar, mas você não precisa. Nessas épocas agora que você está querendo economizar dinheiro, você só vai comprar quando realmente é necessário. Então se você quer emitir nota de serviço, não, não precisa, porque a maioria das prefeituras te deixa fazer o login com o login e senha. Se a tua prefeitura te obrigar a fazer com o certificado digital, sim, você talvez tenha que comprar o certificado. Mas é muito raro, tá? Eu realmente não conheço, mas como tem muita prefeitura no Brasil inteiro, talvez alguém faça isso. E se você estiver nessa situação, coloque aqui nos comentários, que é para a gente saber e no próximo vídeo falar que tem uma cidade ou outra que pede só pelo certificado digital de autenticação e talvez você tenha que comprar. Mas é muito raro, tá bom? Agora olha essa pergunta que legal. Vitor, em quanto tempo fica disponível o meu certificado digital? O certificado digital, ele tem duas etapas para você conseguir retirá-lo. A primeira etapa é a compra. Tem o e-commerce, você vai lá e compra. A segunda etapa é realmente retirar e validar as suas informações. Para isso, você vai ter que falar com alguém, um agente que vai validar essas informações, seja fisicamente em algum local ou você pode fazer pela internet também, como eu já falei. Você vai conversar com alguém, essa pessoa vai pegar os seus documentos. Normalmente, você pode mandar isso por e-mail, você pode mandar até pelo WhatsApp, se você quiser, dependendo de quem vai te atender. Essa pessoa vai pegar os seus documentos e vai mandar para uma outra pessoa. Então, essa parte aí de validação, o agente que vai te recepcionar vai validar, ele vai mandar para um terceiro validar também. Então, tem duas etapas de validação dentro da etapa de retirada do certificado. Então, para isso, existem pessoas que precisam estar online e trabalhando naquele período para você conseguir retirar o seu certificado digital. Então, por isso que normalmente você consegue só retirar o certificado digital durante o período de trabalho, ou seja, o horário comercial de 8 às 18. Normalmente, não se consegue tirar os sábados, com muito esforço, às vezes você consegue. Então, vai muito ali da pontuação. Normalmente, quando você consegue comprar o certificado, você marca e agenda o horário que você vai conseguir retirá-lo. Então, ali na agenda vai te dizer que horas a que horas o atendente pode te atender para você conseguir retirar o certificado. Então, não é tão simples. Você não consegue só comprar e retirar. De fato, você precisa provar que você é você, por isso tem que levar os documentos e, em consequência, você consegue retirar ele somente em horário comercial normalmente. Tá bom? A penúltima pergunta tem a ver com como funciona a renovação do certificado digital. Como eu falei, o certificado varia com o tempo que ele tem a vida útil. Às vezes é um ano, às vezes dois, às vezes três anos. Vai depender da legislação e vai depender do certificado que você vai comprar. A maioria das pessoas compra de um ano, porque ele é muito flexível, ele é muito bom, ele é barato. E ele dura bem e você consegue utilizar ele para emitir nota pela internet. Tem toda uma vantagem em cima dele. A maioria compra o certificado A1. Ou seja, esse dura um ano e você consegue renovar ele só mandando alguns documentos e retirando ele. A maioria das empresas dá algum tipo de vantagem para você renovar o seu certificado. Às vezes dá um desconto bem pequeno, que às vezes nem vale a pena. Às vezes você consegue alguma coisa extra. Aqui com a gente você tem a liberdade de falar com o vendedor nosso. Então o vendedor vai poder te dar alguma garantia ali para você renovar o certificado com a gente. Mas de primeiro eu já consigo garantir para você que você consegue emitir por mais um ano as notas eficazes eletrônicas sendo MEI ali. E você consegue emitir no nosso software gratuito para você conseguir fazer isso de casa, do celular, pela internet. De uma forma super fácil. Então pelo menos isso eu garanto. Você vai conseguir emitir no nosso software que é exclusivo daqui, que a gente desenvolveu. As suas notas eficazes eletrônicas se você renovar o certificado com a gente. Agora a gente vai para a última pergunta. A última pergunta, quais são os documentos que eu preciso enviar? Tem gente que não entende de primeira. Então os documentos são super simples. Para você tirar um certificado digital de pessoa física, ou seja, não é para a sua empresa, é para você assinar algum tipo de documento como sócio. Se você for um advogado, algo do tipo. Então você precisa somente da sua carteira. Na verdade uma carteira não. Você precisa de um documento original com foto. Um documento oficial. Pode ser a sua carteira de motorista, pode ser a sua carteira de identidade. Se for um documento muito antigo, ou seja, acima de 5 anos, você tem que acompanhar uma foto recente que vai ser anexada junto com o processo. Além disso, você só precisa também de um comprovante de residência. Então documento oficial com foto. Se for um documento antigo, foto recente. E um comprovante de residência. Só com isso você consegue emitir o seu certificado de pessoa física para assinar documentos. E a segunda maneira de tirar um certificado é pessoa jurídica. Muito fácil também. Basta você repetir os documentos da pessoa física porque você é dono da empresa e precisa levar os documentos comprovando que você é você. E da empresa você precisa só do cartão CNPJ do site da Receita. Vou deixar o link aqui na descrição para você retirar o seu. Você precisa do contrato social, se for uma ME ou EPP ou daí para cima. E se for um MEI, o comprovante do MEI que você tira lá no portal do empreendedor. Também vou deixar o link aqui na descrição para você tirar. Basicamente é só isso. Às vezes você tem uma divergência ali quando você é sócio da empresa, mas não é administrador. Somente o administrador pode assinar o documento. Tem que estar tudo certinho na receita. Mas quase não dá problema na hora de você fazer isso aí. Tá bom? Na hora de comprar o certificado também, o sistema vai te avisar. Na verdade, na hora de comprar não. Na hora de você agendar o certificado, o sistema vai te avisar se você tem algum problema ou não. Basicamente, se você for uma empresa que não é uma PJ comum, ou seja, não é uma empresa de verdade, é uma ONG, é algum lugar que precisa de eleição, uma associação. Ou seja, você não é dono daquele lugar, aí de fato você precisa de ata de assembleia e coisas do tipo. Então, para outras entidades que não são empresas comuns, são associações, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, para você acompanhar quais são todos os documentos que você precisa ter ou levar no dia para você retirar o seu certificado digital. Então, para pessoa física é super fácil, pessoa jurídica, a empresa também é muito fácil. E outras entidades têm uns documentinhos extras, mas eu vou deixar aqui na descrição porque vai variar de documento em documento e vai variar de tipo de entidade para tipo de entidade. Mas é super simples também, se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários que a gente responde para você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir e compartilhar para mais pessoas ficarem sabendo. Você pode também apertar no sininho porque toda semana eu te mando um vídeo novo sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. E além disso, você pode seguir a gente lá no Instagram, eu vou deixar de novo. aqui os endereços para você seguir a gente, tanto o meu pessoal como o do pessoal daquela empresa para a gente poder bater um papo mais próximo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.